Família, 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 parece que ganhamos um presente grátis aí, mano, acho que todo mundo ganhou, tá? Já confere no seu jogo nesse momento, calma, espero o vídeo acabar pra você conferir, certo? Então, mano, esse vídeo vai ser rápido só pra mostrar esse presente, porque, mano, eu tô ocupado aqui, eu tô ocupando meu estúdio e eu vi essa, mano, eu vi essa mensagem agora, já vim trazer pra vocês, tá? Mas antes aí, mano, de eu ver isso daí, eu vou ter que cumprimentar, mano, os mitos que comentaram num vídeo que eu postei hoje mais cedo, tá, mano? Os mitos nem tanto, né, porque aí vocês comentam sem assistir o vídeo, tá, mano? Então, vamos lá, tá? O primeiro comentário foi o da Júlia, que escreveu o seguinte, primeira Meu Deus, Eric, não fica assim e você vai recuperar, não desista os seus sonhos, eu já sei como recuperar Basta você postar em alguma das plataformas que tem lá, daí você conecta e pega o e-mail que tem a conta e espero ter ajudado Mande, eu não vou mandar isso, eu não vou nem falar isso que você falou Caraca, mano, eu deixei claro no vídeo que eu recuperei a conta, que tipo, eu nem perdi a conta, tá? Só o jogo foi desinstalado no meu computador, eu deixei bem claro isso Mas ela não assistiu o vídeo todo, né? Pra ser a primeira a comentar rápido, não pode assistir o vídeo todo mesmo, né? Tem que comentar e depois assiste, certo? Eu vou perdoar você só por isso, certo? E temos agora o comentário aqui da Alessandra Roberto Mano, o meu usou, mas eu não queria entrar de jeito nenhum Mano, eu disse a lei e estou estando de novo, estou com medo de perder minha conta Menina, se você vinculou a sua conta, você não perdeu, tá? Você não perdeu, tá? Mas vamos lá, família, vai ser só dois aqui, tá? Cena rápida Porque, mano, olha essa mensagem, mano Nós temos um presente especial para você Cheque do seu Unbox para você ver, tá? Mas antes de eu ver, cara, qual presente que eu recebi Eu vou pedir para você, mano, que não é inscrito no canal Mano, se você não é inscrito, você é noob, tá, mano? Você é noob Então, se você quiser se tornar pró aí, mano Você precisa se inscrever no canal Isso mesmo, mano Se inscreve no canal, me segue no Instagram E entra no meu grupo do Telegram, certo? Então vamos que vamos, família Sem enrolação, vou colocar aqui meu baú para abrir Colocar meu baú para abrir Coletar aqui essas coisas aqui, né, família? Olha, está tendo troca Está tendo troca, tá? Vamos lá, trocar Beleza, trocamos Vamos lá, aqui Vamos trocar aqui de novo Boa Boa, 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 mano Agora vamos lá aqui, mano Vem aqui na minha mensagem, tá? Minha carta de mensagem para ver Caraca, mano, olha só, mano Mano, topzera O vídeo que eu invadi a conta do meu filho Vem para a aba de vídeo do jogo Do jogo, tá, mano? Fiquei muito feliz aqui, ó Acabei de ver, tá, mano? Com vocês aqui de primeira mão, tá, mano? Topzera, estou mal feliz com isso, tá? Então vamos lá aqui na mensagem pessoal, família Eu tenho dois presentes Hum... Eu tenho dois presentes, ó Raibon, o Isai de Luiz Será que eu ganhei o Luiz de arco-íris? Deixa eu ver aqui Não, não, 900 moedas Eu não ganhei, não Não ganhei, não E temos aqui, mano Um baú Um baú não Uma caixa esmeralda, tá, família? Eu não vou abrir, não, tá, família? Eu vou esperar aí Liberar ponto para ele, né? Para eu abrir Quando tiver a oportunidade De ganhar o primórdio título para ela Por enquanto eu não tenho Não está tendo um ouro em dobro Nem nada Então não vou abrir, tá bom? Não vou abrir mesmo, tá? Mas deixa um comentário O que você achou desse prêmio aí, né, família? Deixa um comentário O que você achou desse prêmio Porque, mano, prêmio grátis é bom, tá, mano? Prêmio grátis é bom Aproveite bem Espero que tenha vindo algo que vocês gostaram Infelizmente, na caixa de esmeralda Não tem como vir personagem Mas, cara, é muito bom ganhar a coisa grátis, tá, família? Agora estou indo nessa Muito obrigado a você que assistiu até aqui Valeu, falou e fui! Não deu, tá, família? Para jogar porque eu estou na correria aqui, tá, mano? Beijão